Dilino, quantos exemplos de armário nessa loja, no showroom, você tem? Aqui nessa loja, nós temos 10 modelos de armários montados, além da nossa fabricação própria. E com mais de 50 modelos disponíveis para você escolher e para todos os gostos. Ora, certo, eu só estou com as cozinhas inteligentes. Armários, cozinhas, área de serviço, lavanderia, tudo sob medida para você e em forma de pagamento especial. Especial, até 6 vezes, sem luros e também com uma grande vantagem. Aqui você pode também adquirir a pedra de granito. Tá aí, né? É a pedra de granito. Eles colocam no showroom para você ver e eu vou bater, é granito. Quando você bate, você vai sentir, é granito. Porque nós temos uma empresa do grupo, né, Paulo? E conseguimos fazer também 6 vezes. Também 6 vezes. Também, você pode comprar a cozinha já com o projeto do granito junto também. E ter uma mão de obra só na sua casa. Muitas vantagens. Exemplo de preço, quer ver? Essa cozinha, Paulo, que é uma cozinha... Interinha? Interinha, sem a pedra de granito e sem os elétricos domésticos. Inclusive ela vai com alguns aramados, né? Alguns aramados hoje em dia. Olha que legal. Esse aramado, nós temos também o porta-zeite. Que tá aqui. É um aramado também bem sofisticado. Já vai? Já vai. Também o cafequeiro de 50. Tá. Você viu? É um preço campeão, Paulo. Hoje... Capricha. Capricha. 6 parcelas de 260 reais. 6 de 260? É. O L e tudo aqui? O L e tudo, sem a pedra e sem os elétricos domésticos. Tá. Inclusive com esses armários profundos, ó. Se ele... Vejam, são os armários profundos. É porque traz a geladeira aqui. Dá pra ver. Exatamente, ó. Esse paneleiro profundo, 6 de 260. É um preço campeão. É mesmo? Campeão. Aqui, ó. Avenida Rebouças. 2.210, aberta até as 22 horas de segunda a sábado. Mais. Domingo das 10h às 18h. Com o Antônio de Barros, 2014, Tatopé. Avenida País de Barros, 956, Namóquia. Shopping, Telerar e Canduba. Telefone. 2, 9, 3, 3, 1, 3, 7. Cozinhas inteligentes. Corre.